Fala galera que acompanha o canal MascaradoBR e hoje nós temos o lançamento de uma gameplay sensacional que é do jogo Red Dead Redemption 2, isso mesmo, Red Dead Redemption 2 Pois é, então vamos conferir aqui agora com vocês, eu achei uma gameplay aqui com dublagem e legendas ao mesmo tempo Então vai ficar bem interessante pra gente, vamos lá No final do século 1800, os Estados Unidos se desenvolviam a caminho de se tornarem o país mais poderoso do mundo Novos imigrantes chegavam, entre postos, prósperos se transformavam em cidade e a civilização se espalhava rapidamente pela fronteira selvagem e sem lei Com Red Dead Redemption 2, a Rockstar Games, busca criar um mundo vivo que não é simplesmente aberto Mais profundo, interativo e mais detalhado do que nunca Combina nação Narrativa E a jogabilidade de novas maneiras Enquanto você vive, cavalga e luta para sobreviver com o Fora da Lei é uma famigerada gangue O jogo é uma tentativa de capturar este momento crucial Quando a Era dos Fora da Lei chegava ao fim do mundo moderno nascia Há um mundo enorme a se explorar, ambientado no coração e fronteira dos Estados Unidos Das difíceis trilhas, nas montanhas e densas florestas, há pântanos endomados e desertos vastos De pequenas cidades pecuaristas, há cidades em processo de modernização e muito mais Tudo povoado por um elenco diversificado de personagens da vida na virada do século Você joga como Arthur Morgan, um experiente leal bandido da gangue Vanderland Um bando de falastrões e Fora da Lei fugindo das pressões da vida civilizada Toda vez que é forçado a fugir de uma área, a gangue monta um acampamento, como base É o lugar onde seus membros comem, dormem, realizam tarefas, jogam e compartilham histórias Essas são as pessoas que o Arthur chama de família E você irá conhecer cada membro da gangue ao longo do jogo Ajudar o acampamento com comida e mantimentos mantém o moral alto Enquanto passar um tempo com outros membros da gangue, pode revelar novos segredos, atividades divertidas e oportunidades de criar confusão Dentro e fora do acampamento, o mundo está vivo e reage às ações do jogador E suas armas não são o único jeito de interagir com o ambiente Chame um cavaleiro que está passando Compre briga com um brutamontes da região Convença um xerife a fazer vista grossa ou ainda intimide uma testemunha para que ela fique em silêncio e muito mais Os confrontos podem se agravar ou ser amenizados Você pode criar amizades Ou inimigos como quiser Suas ações têm consequências e cabe a você decidir quão horroroso o Arthur é As ações de tiro e de luta foram radicalmente aprimoradas para deixar o combate profundo e envolvente o tempo inteiro Cada arma tem características específicas com recarga e recuo realista E sempre mantém o jogador centrado e conectado à ação em um tiroteio Da mesma forma, o vínculo com seu cavalo é crucial e muda com a base na maneira como você trata o animal Algumas raças são mais indicadas para determinadas tarefas Sua cela e alforjes podem armazenar armas extras Além de mantimentos, carcaças de animais que você coleta enquanto vagueia e caça o mundo afora Com o tempo, o vínculo entre você e o seu cavalo cresce Tornando o animal mais fácil de ser controlado em situações tensas Um ecossistema rico e variado prospera no mundo Cheio de predadores, presos e animais carniceiros Todos inteligentes e às vezes letais Caçar ajuda o acampamento ou lhe rende dinheiro Se ferir um animal, você terá que rastreá-lo Peles de animais e outros itens que encontrar Pode ser trocados por dinheiro A ser usado em armazéns gerais, armeiros, salons e outros lugares Este é um mundo rico em profundidade e detalhes Totalmente criado para ser explorado a cavalo ou a pé Enquanto você vive a jornada fatídica Deu uma gangue de fora da lei fugindo pelos Estados Unidos No próximo vídeo de jogabilidade Falaremos sobre missões, atividades, gangues inimigas, roubos Outras coisas a fazer e muito mais Incluindo a evolução do tiro da precisão Usando o sistema de olhos da morte Então galera, esse foi o trailer do Red Dead Redemption 2 Trailer sensacional Já deu para perceber algumas coisas aqui Vou tentar voltar aqui para poder a gente comentar Só que eu tenho que abaixar aqui Vamos lá O trailer já foi... Trailer de gameplay Já foi comentado em português Então tudo que eu vou falar aqui já vai ser repetido Mas vamos lá O que me chamou muita atenção neste jogo foi o gráfico O gráfico realmente é um dos melhores gráficos que eu já vi Em todos os tempos, em todos os jogos Olha isso daqui Olha isso daqui Cavalo sensacional Os cavalos de GTA Os cavalos de Red Dead Redemption 1 Já foram considerados os melhores cavalos que já foram feitos E agora a gente vê a beleza dos cavalos A grama A paisagem A profundidade da imagem O tanto que é carregado O tanto que você pode ver Tá perfeito Em termos de gráfico Se for isso Se for isso Tá perfeito Se for isso, é perfeito Vai ter muitas atividades Pra fazer Muita interação com NPCs Isso é bom Uma coisa que faltava muito Em alguns jogos Era essa interatividade com os NPCs Aqui a gente pode ver que tem tempestade Talvez já a gente tenha A parte do clima Vivo Então tem muita coisa bacana Nesse trailer aí E ainda vai vir mais Gameplays aí Com outras temáticas Essa foi pra mostrar o mundo vivo E o próximo gameplay Que a Rockstar vai apresentar Vai ser da parte de combate E outras atividades Que tem ali no jogo Então Red Dead Redemption 2 Vai ser lançado em outubro Se não me engano Dia 23 Se eu não me engano Alguma coisa assim Pra Playstation 4 E Xbox One Então Eu que adoro For o Game PC Estou enrolado Vou ter que comprar Pro Xbox Mas aí Como é que eu vou fazer live Não tem como fazer live No Xbox Está difícil pra mim Mas Está maravilhoso Esse jogo E vale muito a pena Deixa nos comentários O que vocês acharam Porque vale a pena Essa beleza Está muito lindo Esse jogo Se inscreva no canal Deixe seu like E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho